A gente vai despedir assim, a gente vai despedir assim, a gente vai despedirar e a gente vai despedirar a gente vai despedirar até o braço. so this is not soft se você try something a little soft it does not work grip thumb grip and maximum supination going from pronation supination and a little bit over the shuttle a little bit like tennis over it over it so i hit the shot on the left side and then i just follow it on the left side ok si pechnerov strany se rebuji palc on a drženie to bejde at the bench rota hulta nasa supranace z jedni strany pocna druhou zazad zazad z toho porém to popijst posun, já to drženie na plácem Obrigado. 1, 2, 2, 3, next Fecho Por aqui De lá, de lá, de lá, ok? Yes! Tudo bem. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. E isso é quando falamos metodologia, Então quando falamos em polê. Primeiro tento analisar o que ele fornece. A isso é algo como os metodistas. Então... O que ele fornece? Ele fornece o que ele fornece? Ou como ele fornece? Quanto ele fornece? Como ele fornece... Agora ele fornece, pelo menos o que ele fornece. E assim... Então, vamos lá atrás. Mas você pode fazer isso simples, mas visível ao momento. Na primeira coisa, que é um jogador da grava na tampa da quadra é do lugar. Há uma piada e dica a não há muitos jogadores. Assim, a pravidão da grava, 1 do ponto, 1 do beker. Já era o jogador da grava à pravidão. Sei que fico na ta exactidade! Sim, porque eles não falam sobre o que é o que acontece, não importa o trabalho de rakete, não importa o trabalho de rakete, não importa o trabalho de rakete. Então, o próximo, eu tento fazer um passo para explicar. Depois, no terceiro ano, eu vou fazer uma apresentação do outro dia, como é gravado, como é instalado a rakete. e então, às vezes você também tem que se sentir que você consegue fazer isso você consegue pegar a raccet e colocar o lado você vê, isso é um exemplo muito bom de uma griba e a mesma coisa que você pode fazer e isso é muito difícil, porque a griba é tão forte quando eu senti a griba, tento de guiar, eu não consigo mesmo churrar eu não consigo mesmo churrar o grib e o grifo sempre deve ser saudável. isso é importante que, na parte da técnica, não é só assim, porque você começa com o que é chamado radia flexion e depois você termina com o pulha flexion e aí você vai assim então você vai ao mesmo tempo para a primeira altura e mais uma luta você vai aqui dentro de aqui, então você vai também lá dentro de aqui e você vai lá dentro de aqui e você vai lá dentro de aqui então vamos lá te mostrar o que você vai lá dentro mas elas precisam ser relaxadas na hora de jogar relax sim boom wait e aí olha e aí e aí e aí E aí E aí oi e aí e aí e aí é oi e aí Obrigado.